Música Olá amigos do canal, olha aí A gente está aqui na chuva Mas está uma delícia, é chuva de verão, está precinho Mas a gente tinha que filmar para vocês verem Está lindo, porque aqui é lindo Valeu muito a pena A gente teve lá na chuva de chuva Um, 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 um Sem que estivesse levando Faz assim, dá coragem Faz assim, quer ver agora no dia bom, né? É, a Bota Arena Nossos passeios sempre Nas medidas possíveis a gente vai voltar Esse é o único lugar que vale a pena voltar Música 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 Engraçado que o bairro vai estar lá embaixo Engraçado que a água é liva Música 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 Você deve estar escutando agora O barulho da cachoeira O vento aqui é bem forte Eu estou com uma sombrinha Vamos lá naquela pedra lá Ali ó Eita forte Olha que coisa mais limpa Vamos vir a câmera Vamos vir a câmera Vamos vir a câmera Música Música Realmente é um lugar lindo Cachoeira Tô prata Tô prata Cachoeira Tô prata Vou mostrar pra vocês Aqui tem um lugar Tem uma cachoeira Tem um lugar onde está O cano curado Hora de captação de água Olha lá Atrás desse cano vazando Tem um Tem rodo Deixa eu matar o cabelo A gente vai tentar chegar lá Olha Tem rodo Música Música Gente a sensação é muito boa Essa aqui ainda não se perde a cascada Eu acho que nós vamos passar aqui na teça-feira Não é o dente Eu acho Vou pular ó Vamos você levar com um pão de verde Vou rastrar o dente Música Música Tá lá bem alto eu acho Não sei se vocês escutam Por causa do barulho da queda d'água Mas é lindo E a gente não ia conhecer Perguntamos um monte de gente Ninguém sabia Você está na beira da rua Não entra em propriedade alguma E não paga nada A gente acabou de ver Tem um pouco Acampado ali na barraca Música 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 Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Está vendo? Parece a sombrinha, mas não liga não. Estou segurando. Porque realmente é lindo. E não parou de chover e a gente quer levar para vocês essas imagens. Eu acho que lá é no Ceará e aqui é no Ceará. Não. É. Aqui tem um povo na campada. Essa ponte, quando a gente viu... Aquele ponto que está lá... Até o metro. É. Essa ponte que estamos feia. E tem um recadinho ali, ali na frente, dizendo que a ponte está danificada. E ela realmente está danificada. Eu não sei, gente, que a gente fala assim, muito bonito, de lugares assim que a gente vai. E aqui é tão bonito quanto o povo e a população, o município, ele não dá valor, né? Acho que aqui tem que ser cuidado pela prefeitura. E aí, gente, acabou de sair de lá. Todo mundo molhado, sabe? Sem camisa. Vai ser feliz. Valeu muito a pena, gente. É, mais uma, mais uma. Eu sou muito bom. Seria melhor se tivesse... Boa! Desculpa. Seria melhor se tivesse sol, mas não está frio, está gostoso. Eu não entrei na água porque estava muito cheia. Vamos relembrar a história. Graças a Deus, a gente tem muita para contar. Uma delas foi quando nós estávamos em... na Bahia, lá que a gente foi no... Como é o nome daquele lugar lá? Que caiu uma tempestade pelourinho. Pelourinho. Uma chuvarada, mas chuva. Passou um senhor ao nosso lado, se molhando tudo na maior calma do mundo. Ele olhou para nós. E a gente fugindo da chuva, né? É. Aí ele olhou para nós e falou, não filho, isso aí é bênção de Deus. Água benta, né? Isso é água benta, diz ele. Não é chuva, é água benta para vocês que dão aqui. Adotamos isso para nós agora. Em todo lugar que a gente vai, hoje nós tomamos... Está chovendo, a gente fala, vamos assim mesmo. Hoje tomamos um banho de água benta de novo, né? Banho de água benta. E aqui não está frio, está gostoso. Lá também não estava frio, né? E você se molha e já está quase secando a água no corpo. Então é só uma chuva de verão. A gente não pode ficar aqui mais tempo. Porque a gente pegou poucos dias. A gente, nossa, é dança para ir para Nobres, né? Então a gente queria ver. Essa costureira foi para ver de nosso fotinho, mas... Para publicar para vocês. Para a gente saber onde que a gente foi. Para vocês estarem sempre informados. Senão a gente ficava mais tempo. Ficava esperando abrir o sol. Mas aí não é a nossa intenção ficar muito tempo. Nós vamos visitar vários locais aí. A intenção nossa é chegar em Nobres, né? Chegar em Nobres. Se você achar outra coisa, a gente mostra pra vocês. Siga a nossa viagem. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.